O Ministério da Educação prevê a implantação de 54 novas escolas cívico-militares em todo o país no ano que vem. Esse modelo conta com apoio de militares na gestão escolar e educacional. A adesão da escola é voluntária. Para participar, a instituição deve ter estudantes em situação de vulnerabilidade social, além da aprovação da comunidade escolar para a implantação do modelo. A lista com as novas escolas cívico-militares deve ser publicada no dia 25 de janeiro no site gov.br barra MEC. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa é de que até 2023, 216 escolas de todo o país adotem o modelo cívico-militar.